Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Estamos bem próximos da abertura do Círio de Nazaré deste ano de 2016 Certamente todas as pessoas que participam conosco Dessa conversa com o meu povo devem ter em suas mãos ou tomado conhecimento Do livro das peregrinações do Círio deste ano O tema escolhido para o Círio de 2016 está escrito no frontispício da Basílica de Nazaré É o início de uma oração que todos conhecemos Lá está em latim Salve Regina, Mater Misericórdia Salve Rainha, Mãe de Misericórdia E quando você toma em suas mãos E nas peregrinações, nos encontros que se realizam em nossas famílias Quando você toma este livro Você terá a partir do terceiro encontro As reflexões Que nos fazem entender melhor Esta belíssima oração da Salve Rainha O ponto de referência Foi um livro escrito por Santo Alfonso Maria de Ligório As Glórias de Maria Eu indiquei para a diretoria de peregrinações Que fizesse exatamente este estudo sobre o livro de Santo Afonso Maria de Ligório E a partir dali Foram trabalhados estes temas de partes Da oração da Salve Rainha Que é muito importante O que significa misericórdia? Eu colhi do Papa Francisco Várias coisas que explicam Como ele entende a misericórdia Para depois nós saudarmos Maria como Rainha Mãe de Misericórdia A misericórdia É fonte de alegria De serenidade De serenidade E de paz É condição Da nossa salvação Nós seremos julgados Pela maior misericórdia Que tivermos com os outros Tanto que no Pai Nosso Dizemos Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem nos tem ofendido O Papa Francisco Dá quatro definições Da misericórdia Primeiro Misericórdia É a palavra que revela O mistério Da Santíssima Trindade Deus é Pai Filho e Espírito Santo E a Santíssima Trindade Desce Tem a condescendência Tem a disposição Da misericórdia Em relação A humanidade Deus quer Nos salvar Deus quer Ensina Jesus No Evangelho Que todos os homens Se salvem Deus quer salvar A todos Não quer condenar Deus quer Que o mundo Seja salvo E não condenado E São Paulo diz Deus quer Que todos se salvem E cheguem Ao conhecimento Da verdade Segunda palavra Do Papa Francisco A respeito Da misericórdia Misericórdia É o ato Supremo Pelo qual Deus vem Ao nosso encontro Ele vem Até nós Apaixonado Por nós Pelas nossas Limitações Pelo fato Pelo fato Pelo fato de sermos Pecadores Ele desce Até nós Com um olhar De bondade Com um olhar De perdão De reconciliação Toma a iniciativa De vir Ao nosso encontro É o ato Supremo De Deus Em relação A todos nós Terceira ideia Desenvolvida Pelo Papa Francisco Misericórdia É a lei Fundamental Que mora No coração De cada pessoa Quando vê Com olhos Sinceros O irmão Que encontra No caminho Da vida O primeiro olhar Sobre qualquer Pessoa Há de ser O olhar Da bondade Da misericórdia Não do julgamento Não da condenação Nós somos Chamados A ter Esse olhar De bondade E o máximo Da bondade É a misericórdia É o perdão Enfim Para o Papa Francisco Misericórdia É o caminho Que une Deus e o homem Porque a misericórdia Nos abre A esperança Porque Abre o coração A essa esperança De sermos amados Para sempre Apesar Da limitação Do nosso pecado A vida da igreja Não foi feita Para as pessoas Que não tem limites Que não tem pecados Não tem fragilidades Mas A vida da igreja É para todos E a condição É que nós Nos reconheçamos Tocados Pela bondade De Deus Pelo seu olhar Misericordioso E a igreja Na sua oração Nos faz Rezar Salve Rainha Mãe de Misericórdia Nesses dias Foi publicado Um texto Uma edição nova Das Missas De Nossa Senhora Que já usaremos No Círio de Nazaré Deste ano As edições CNBB Publicaram Estes dois volumes Com as orações Das Missas E o outro Com as leituras Da palavra de Deus Das Missas De Nossa Senhora Alguns meses atrás Na comissão De tradução De textos litúrgicos Nós tivemos A alegria De aprovar Essa publicação E recomendá-la E agora Exatamente Nas portas Do Círio Sai essa nova edição Do Missal Das Missas De Nossa Senhora E numa das Missas Salve Rainha Mãe Rainha da Misericórdia Está escrito assim Na introdução Dessa Missa O título De Mãe de Misericórdia Parece que foi dado Pela primeira vez A Nossa Senhora Por um santo Chamado Santo Odão Abade De Crúnia Que faleceu No ano de 942 Com este título Se celebra A Virgem Maria Tanto porque Nos gerou Jesus Cristo Visível Misericórdia Do Invisível Pai Misericordioso Como porque É Mãe Espiritual Dos Cieis Cheia de Graça E de Misericórdia Vejam que coisa linda Porque Nossa Senhora Gerou Jesus Cristo Quem é Jesus Cristo Visível Misericórdia Do Invisível Pai Misericordioso Que coisa bonita Por isso Ela é chamada Mãe de Misericórdia Como também Porque Nossa Senhora É Mãe Espiritual Dos Cieis E ela é aquela Pessoa Cheia de Graça E de Misericórdia São Lourenço De Brindes Dizia que A Virgem Santíssima É chamada Mãe de Misericórdia Isto é Mãe Misericordiosíssima Mãe Terníssima Mãe Amantíssima Pois a Mãe de Jesus É levada aos céus Apresenta as necessidades Dos Cieis ao Filho A quem rogou Pelos esposos de Caná Quando vivia na Terra É assim que a Igreja Traz Para nós entendermos A figura De Nossa Senhora Mãe de Misericórdia Dentro desta Santa Missa Que está no Missal Mariano Do qual eu falei Agora mesmo No prefácio No início da oração Eucarística Tem um texto Fabuloso Ela é a Rainha Clemente Que experimentou Singularmente Vossa Misericórdia Quando ela diz Eis a escrava do Senhor Faça-se em mim Segundo A Tua Palavra Olhou para a pequenez De sua serva Ela experimentou A Misericórdia de Deus Por isso Acolhe a todos Os que se refugiam Junto dela E os ouve Quando clamam Em sua tribulação É assim que nós queremos Nos dirigir A Nossa Senhora Continua a palavra Da Igreja Ela é a Mãe de Misericórdia Que sempre se inclina Às preces De seus filhos Para obter-lhes Benevolência E impetrar-lhes O perdão Dos pecados Ela é Continua a oração Da Igreja Ela é a servidora Da piedade Que sem cessar Roga por nós A seu filho Para enriquecer Nossa pobreza Com a sua graça Este é o título De Nossa Senhora Salve Rainha Mãe de Misericórdia Todas as vezes Que nós rezarmos A Salve Rainha Todas as vezes Que entrarmos Pelas portas Da Basílica De Nazaré Que olharmos Para o alto Está escrito Salve Rainha Mãe de Misericórdia Nós entenderemos Mais ainda Quanto essa Nossa belíssima Imagem De Nossa Senhora De Nazaré Expressa Para todos nós O fato De gente De todos os lugares Chegar até ali A Basílica De Nazaré Numa confiança Imensa No amor Misericordioso De Deus Que se expressa Na participação De Nossa Senhora No mistério Da nossa Salvação Caríssimo irmão Caríssima irmã Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã É com muita alegria Que Deus tem Nos oferecido Esta possibilidade Do diálogo Com as pessoas Que nos acompanham Através Da TV Nazaré É muito bom Saber que Ele mesmo Tem nos dado As condições Necessárias Para chegar Até você Você pode perceber Que cada vez mais Estamos primando Pela qualidade Das nossas Transmissões Por ocasião Do Congresso Eucarístico Nacional E preparando Também o Sírio de Nazaré Pudemos adquirir Novos equipamentos Câmeras E tantas outras Coisas importantes Para A transmissão De tudo aquilo Que diz respeito Ao anúncio Do Evangelho E você Participa Conosco Quando você Se inscreve Como membro Da família Nazaré Você contribui Conosco Porque nós Não temos Patrocinadores Não temos Grandes firmas Que nos sustentam Nós só podemos Viver E transmitir A palavra De Deus Se você Colaborar Conosco Por isso Entre em contato Com a Fundação Nazaré De comunicação Afim de que Você Venha colaborar Conosco E ajude A divulgar Para que outras Pessoas Também se Associem E venham Fazer parte Da família Nazaré As perguntas Que as pessoas Nos enviam E o nosso Número de WhatsApp É 9 8802 3444 9 8802 3444 Algumas pessoas Disseram Quando é que Serão dadas As respostas As perguntas Vocês viram Que na semana Passada Nós tínhamos Aí Muitas Perguntas Que foram Gravadas Quando as nossas Equipes Estão nos eventos Da arquidiocese E algumas Perguntas Mandadas Por WhatsApp Foram Respondidas Pouco a pouco Mas agora Eu respondo A perguntas Que várias Pessoas Nos enviaram Nos últimos Dias A primeira Que encontrei Uma infinidade De formas De fazer De fazer Essas peregrinações Se eu vou Por exemplo No banco Da Amazônia Eles fazem As 15 15 encontros De peregrinação Cada vez Numa agência Para terminar Nas vésperas Do sírio Sei que escolas Fazem Nas salas De aula Sei que pessoas Fazem Nas capelas Das comunidades A maioria Fazem Grupos De 15 Famílias Mas os textos Oferecidos Para as peregrinações Servem Para uma Grande Variedade De formas De grupos Que querem Rezar O que eu Recomendo É que nós Não deixemos De fora A bela Oportunidade Que a igreja Nos dá Encontrar-nos Com mais Pessoas Temos Muitas orações Pessoais A serem Feitas Na nossa Casa Mas A ideia Mais importante Das peregrinações É que elas Sejam feitas Em grupos De pessoas Nas famílias Nas instituições Nas capelas Das várias Comunidades Mas desde Que nós Tenhamos Uma participação Intensa De pessoas Em grupos Grupos De famílias Preferencialmente Porque nós Queremos Ano passado Visitamos Mais de 120 mil Famílias E este ano Se Deus quiser Vamos superar Este número Com a participação De tantas pessoas Que rezam Conosco E que querem Se preparar Para a vivência Do sírio Sei que as Peregrinações Muitas vezes Vão além Não é que as Pessoas Conseguem Fazer sempre Os 15 encontros Antes do sírio Sei que muita Gente continua E há grupos Que vão Entrando por aí Até o final Do mês de outubro No mês de novembro O que é muito bonito Não há qualquer Proibição Qualquer limite Para se fazer Desta forma Rafael Breves Da paróquia de Santana Na Pelazia do Marajó Um abraço Para o Marajó Um abraço A todos vocês Eu estive No final do mês De agosto Na posse Do novo bispo Nessa semana Passada Tivemos Alegria E vocês viram Pela transmissão Da Santa Missa Num dos dias Da reunião Dos bispos Que também Dom José Luiz Ascona Já está Bem recuperado Com todas as Situações De saúde Já em franco Progresso Então nós Agradecemos a Deus Nós louvamos A Nosso Senhor Por isso A pergunta de Rafael Como podemos viver A castidade Nos dias de hoje Podemos seguir Os escritos De São João Paulo II Que estão no livro Sobre a teologia Do corpo É claro Rafael O que significa A virtude da castidade Cada um vai viver A sua afetividade E a sua sexualidade Dentro do seu estado De vida Como um casal Será Praticante Da virtude Da castidade Vivendo Adequadamente A sua vida Conjugal Seu relacionamento Sexual Aberto A vida Completando Um ao outro Fazendo crescer No amor Então um casal Que se recusasse A vida conjugal A não ser por motivos De saúde Ou por motivos De uma opção espiritual Muito clara Muito forte Mas Este casal Não estaria sendo casto Se não tivesse Se não tivesse as relações Sexuais Próprias Do matrimônio Cristão Essa pessoa Não estaria sendo casta A outra pessoa Fez um compromisso De celibato Se essa pessoa Partir Para relações Sexuais Ou buscar O prazer Sozinho Essa pessoa Não está sendo casta Um jovem Ou um adolescente Nós procuramos Ensinar Essas pessoas A viverem O autodomínio O equilíbrio A preparação Para uma vida sexual No casamento Nós trabalhamos Pelo valor Da virgindade Essa é a proposta Que a igreja faz Talvez alguém Diga assim Ah, mas hoje Todo mundo faz Tanta coisa Mas A multiplicação De pessoas Que praticam Aquilo que não é Segundo a lei De Deus Não faz com que A lei de Deus Seja a lei De Deus Então Nós precisamos Ter misericórdia Com as pessoas Mas não podemos Temer A responsabilidade De anunciar A virtude Da castidade O valor Da virgindade O valor Do matrimônio Cristão O valor Da fidelidade Tudo isso Que Digo agora Rafael Está dentro Está dentro Da perspectiva Da teologia Do corpo Que foi Tão bem Desenvolvida Por São João Paulo II Na sua pergunta Já está uma afirmação Podemos E devemos Seguir Os escritos As palavras De São João Paulo II Que estão no livro Teologia do corpo Sem dúvida Alguma Ali está Uma preciosidade Dos ensinamentos Da igreja Através De São João Paulo II Alexandre Juan Da paróquia De Santa Luzia Do Bom Futuro Aí na cabanagem Quem pode Receber O sacramento Da reconciliação É só Aquele Que fez A primeira comunhão Alexandre Quando alguém Vai fazer A primeira comunhão Se confessa Primeiro Na preparação Da primeira Eucaristia Se celebra O sacramento Da reconciliação Eu conheço Algumas paróquias Que estão fazendo De um jeito Muito bonito Durante Aqueles meses Que precedem A primeira Eucaristia Oferecem As crianças Ou adolescentes Várias oportunidades Para se confessarem Para que não fique Na cabeça Das pessoas Que eu vou Me confessar Só na hora Que eu for Comungar O normal É que a gente Comungue Em toda a missa Da qual Nós participamos E que periodicamente Nós busquemos O sacramento Da reconciliação E é claro Este sacramento Da reconciliação Deve ser Buscado Com frequência A igreja A igreja A igreja diz Que não podemos Passar mais De um ano Sem nos Confessarmos Mas eu penso Que quando a gente Fica muito tempo Sem a confissão Nós acabamos Pretendendo Ser juízes Em causa própria A coisa melhor É que nós Tenhamos uma Frequência Do sacramento Da reconciliação Que é remédio Fortalecimento Para a nossa Vida espiritual Além de ser O perdão Dos pecados Que nós Eventualmente Tivéssemos Cometido Ana Paula Da Cidade Velha O que o senhor Acha De uma pessoa Católica Se casar Com um evangélico Eu tenho Situações Conhecidas Em que as coisas Deram certo Infelizmente Posso dizer Que A maior parte Dos casos Não dá certo Exige-se muito Exige um grande Respeito A consciência Da outra Pessoa E a coisa Costuma ser Muito delicada E até Complicada Eu penso Que em situações Semelhantes A pessoa Deve Buscar a orientação Do seu parco Do diretor Do diretor espiritual Para que assim Se verifique Se existem As condições Adequadas Para levar Para frente Um relacionamento Dessa qualidade Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Abençoe-vos Abençoe-vos Abençoe-vos